Eu te vi e já te quis Me vi tão feliz Um amor que pra mim era um sonho Surpreendente provar Do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Loco eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto da minha vida com você Te vi e já te quis Me vi tão feliz Um amor que pra mim era um sonho Surpreendente provar Do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto da minha vida com você Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver Eu só preciso viver O resto da minha vida com você O resto da minha vida com você O resto da minha vida com você Amém